Hoje, na segunda reportagem da série especial sobre os 50 anos do Hospital São João de Deus, você vai conhecer algumas pessoas que ajudaram a erguer o hospital. Alguns anônimos, outros que se tornaram famosos, como o exemplo, e eu não sabia, o artista dinopolitano GTO. Anônimos ou famosos, todos eles deram e dão a sua contribuição para que o hospital que atende pacientes de mais de 50 municípios continue de pé, salvando vidas e dando esperança a quem tanto sofre. Essas mãos pegaram em muitas enxadas e pás e ajudaram a levantar tijolos que ergueram o Hospital São João de Deus. Aos 20 anos de idade, Francisco foi servente de pedreiro na obra do hospital e hoje, aos 75, recorda de quem também ajudou nesta construção tão marcante para a região. Eu sinto alegria, porque foi o primeiro fichado e eu sinto que a gente estava fazendo um serviço principal para a cidade. Para alegrar os funcionários na obra, a sanfona era um instrumento que se ouvia de longe. 55 anos depois, Francisco voltou ao mesmo local e tocou a música que fazia sucesso entre os amigos. Outro funcionário do hospital fez história pelo mundo, Geraldo Teles de Oliveira, o GTO. Aos 55 anos, começou a trabalhar como rondante na obra e foi nos restos de madeira que descobriu uma nova forma de viver. Tudo depois de um sonho que o despertou para o ofício de escultor. GTO trabalhou por três anos como rondante, mas foi como escultor que fez nome. Os traços primitivos nas madeiras representavam as danças folclóricas e festas religiosas no interior de Minas Gerais. O símbolo do escultor era a roda da vida, que mostra o povo dentro de um círculo e suas expressões. Estima-se que o artista, que morreu há 28 anos, tenha produzido mais de 3 mil peças. Pela pluralidade das figuras, é considerado um dos maiores escultores brasileiros. Nesses 50 anos de Hospital São João de Deus, 50 anos de sonhos de Geraldo Teles de Oliveira, tudo isso foi através da sua simplicidade, da sua humildade e seu respeito com os próximos. Os 50 anos do Hospital São João de Deus se confundem com a história de vida e de profissão da Leuci. A técnica de enfermagem trabalha no São João de Deus há 44 anos. Ela se formou na Escola de Enfermagem do Hospital e com tanto tempo de profissão, mantém firme o mesmo sorriso no rosto. O meu trabalho aqui me proporciona grandes alegrias, realizações, em estar fazendo o bem para com o hospital e para com os pacientes que aqui vêm. Se ela quer entregar o jaleco, bem, no papel ela já está aposentada há 27 anos. Pelo tempo de serviço, quase que poderia se aposentar de novo. Já aposentei, mas não penso ainda parar, ainda tenho muito fôlego ainda. O hospital foi feito e continua sendo erguido com a ajuda de muitas mãos. E para quem crê, a cada pôr do sol, São João de Deus abençoa. E seja qual for o setor de trabalho, a mensagem é a mesma. Fazei o bem, irmãos. Eita sanfona, essa é saudosa, hein? Só fazendo uma correção, GTO nasceu, na verdade, em Itapecerica e Divinópolis o adotou, né? Mas GTO é nosso, é da nossa região, Itapecerica, que é um berço também da nossa região e Divinópolis que o adotou. Mas enfim, seja qualquer um, seja qualquer um, seja GTO, seja Francisco, seja João, seja Maria, seja José. São pessoas que trabalharam pensando no próximo, que continuam trabalhando pensando no próximo. Além, né? Além dessa questão, eu sempre falo o seguinte, tem algumas profissões que vão além do ganho financeiro. Quem trabalha com área de saúde, por exemplo, tem que gostar do que faz. Se não gostar do que faz, não adianta. E essas pessoas abraçam essa causa. Quando tem um hospital sofrendo, quando tem um paciente sofrendo, elas sofrem juntos. Elas viram pessoas da família. Elas apoiam naquele momento mais difícil. Você pode ter certeza, você tem uma mão estendida. E é isso que o São João de Deus faz com toda a região. Estende a mão pra nós. E é por isso que esse hospital tem que ser valorizado, sim. Nós temos que defender com unhas e dentes. E eu falava, quando da construção do hospital regional, que é o outro elefante branco que nós temos aqui na nossa região. Tá lá uma obra parada, que depende de milhões pra continuar. E simplesmente largaram o hospital São João de Deus do lado. Eu falava, valorize aquilo que já está pronto. Aquilo que já está em funcionamento. O segundo maior gerador de empregos da região. Mas que gera, acima de tudo, confiança. Que gera saúde. Que gera qualidade de vida pra nós, cidadãos. Estamos em Divinópolis e pra toda a região. Parabéns ao Hospital São João de Deus. E amanhã tem a terceira reportagem da série Você Não Pode Perder.